Música Fala comigo, Fernandão. Fala a verdade pra mim, Fernandão. Eu falei pra você vir, mano. Eu me dei, eu falei, Fernandão, vem. Você não veio. Chora, Fernandão. Chora, Fernandão. Chora, Fernandão. Música Tchau, Fernandão. Muitas sérias estão, uma atração de verdade, uma Foi um motivo, mas parece que você também ouviu falar de parado, mas eu quero que você foda essas horas da noite. Fernandão, saudades de você, meu irmão. Você é o mais. Você é literalmente o mais de Deus, meu irmão. Mas, irmão, eu sou correta, eu não quero mais te falar nada. Não quero nem falar mais nada, né Fernandão? Na moral, não quero mais nada. Cadê o Fernandão? Mano, qualquer coisa que eu falar aqui agora é fútil. Qualquer coisa, qualquer coisa, tem que ter mesmo qualquer coisa. Como é o meu amor Mano, qualquer coisa, tem que ter mesmo qualquer coisa. Não quero nem falar mais nada. Não quero nem falar mais nada. Não quero nem falar mais nada. Eu quero nem falar mais nada. Jogando na chica pra não me acordar Minha velha, você tem que voltar a nossa papar Na grama, todos comigo, vamos conversar Vem pra correr no fim, o dia anda sem me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou confiado nessa relação Não te amo, não te amo, não te amo Você tem que voltar a nossa vida Já é tarde, vamos no deitar Sempre sem conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso faz Você é a paz e a gente se ama Eu vou te trair com a ninguém Eu vou nos entender e a parada Porque tudo que é alto é preciso eu vou em casa Mas claro você não é muito feliz tudo que eu vou abra a sua vida Eu vou te trazer a intenção Do Bidin Daernando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 eu não vou nem se precisar perguntar pra ele né mano uma palavra que nem fim de noite uma palavra que nem fim de noite uma noite boa uma noite boa uma noite boa uma palavra que nem fim de noite maravilhosa presume negritude samba sem mais eu não vou falar muito mais depois disso não vem a noite a gente tá gravando tem oito horas da noite e aí família 9h58 do dia 25 de maio vai estar de aniversário já desde ontem na rua comemorando aí hoje eu fui pra casa dormi aqui no vitinho daí eu fui pra casa e tinha esquecido a câmera aqui agora a gente veio buscar e é isso nós vamos dar mais um giro agora pra fechar a noite como é que o pai tá tá bonitinho tênisinho que eu ganhei de presente isso seja o que Deus quiser 27 anos contrariando estatísticas tá um frio da porra cê é louco o bagulho tá gelado mano chegando o inverno de verdade agora daqui a pouco logo mais logo menos será que essa tarraxinha aqui é minha? tênisinho 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 Música O que é isso? 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 O que é isso?